Hoje eu vou mostrar cinco pontos turísticos de Cambará do Sul. São eles, o mais conhecido Fortaleza, Temezinho e Caxeira da Verdunça. Vamos lá, galera! Então aqui a gente está no Quênio Fortaleza, um dos maiores quênios da região. Ele tem oito quilômetros de extensão, paredão de 930 metros. Ele tem um fenômeno típico da época, típico do verão, que é o nevoeiro. Esse quênio está localizado no Parque Nacional de Serra Geral, em torno de 17 mil hectares. É desde a Eco Rio, desde 1992. Então aqui é o Quênio Tembezinho. Esse quênio está localizado dentro do Parque Nacional dos Aparados da Serra. É desde 59, o Parque Nacional, ele tem 13 mil hectares. A gente está fazendo a trilha do cotovelo. O Quênio Tembezinho tem 5 ou 800 metros de extensão para o paredão de 720. Aqui o paredão mais alto do Quênio Tembezinho. A gente está no início do Quênio. A gente tem as belas vistas de duas quedas d'água. Ao lado aqui, cascata das andorinhas e ao fundo, véu de noiva. As andorinhas têm 360 metros e a véu de noiva é 480 metros. Então a gente está percorrendo esse visual que a gente percorreu pela trilha do vértice. Essa trilha dá em torno de um quilômetro e meio ida e volta. Aqui a gente está exatamente no Quênio, no começo do Quênio Tembezinho. Por que Quênio? Porque fena sinuosa provocada por efeito erosívo dos rios. Ou seja, então o Quênio Tembezinho é o único que a gente está vendo nesse processo. O Rio Grande do Sul está perdendo um pouquinho de espaço para Santa Catarina. Então eu estou com o pé esquerdo no Rio Grande do Sul e o pé direito já estou pisando em Santa Catarina. Aqui se chama Cascata dos Renanços. É um ponto alternativo. O pessoal curte bastante a área de canto, a área de banho. São quatro quedas. A primeira queda tem 6 metros de profundidade, em torno de 220 metros de largura. Então eu deixo o convite, vale a pena contemplar, vale a pena trazer a família, fazer o churrasco, passar o seu final de semana com a família.